Na próxima terça-feira, dia 18, começa a exposição especializada em caprinos e ovinos. O evento vai ser aberto às 7 da noite no Parque João Cleófas, na capital. É uma boa oportunidade para conferir o desenvolvimento dos animais e participar de competições. A exposição vai reunir cerca de 700 animais, entre caprinos e ovinos, considerados os melhores de cada criador. Todos os animais expostos passarão pela pista de julgamento para avaliação do aprimoramento genético das raças. Segundo os organizadores, o evento deverá reunir criadores de várias partes do país. A exposição encerra sábado, dia 22. A expectativa dos organizadores é que mais de um milhão de reais sejam fechados em negócios nos cinco dias do evento. O Parque de Exposição João Cleófas fica na Rua Lagoas, sem número, no bairro Siqueira Campos, zona oeste da capital.